E aí galera do canal Paulo Promoção, e hoje estou trazendo mais um inbox especial dessa vez, Jão, temos Jão, eu que já trouxe um inbox do CD pirata, de repente a Universal Music trouxe pra gente os três vinis, os três primeiros trabalhos do Jão em formato vinil, sempre foi um sonho ter essa mídia em formato vinil e a gente que achava que não ia ter tão cedo, porque foi lançado oficialmente o Jão Lobos no ano de 2018 e agora já temos esse trabalho plausível aqui em vinil, muito bonito, muito bom gosto, vale muito a pena e vamos trazer um inbox. Eu tenho um CD também, olha só, lançado primeiramente em CD, aqui está lacrado, também vou abrir a contracapa, tem umas diferença, a cruz aí, e a foto aqui ela é mais comprida, dá pra ver mais a cabeça do Jão e aqui temos diferença, então. Fui lançado pela Universal Music, e em breve eu vou trazer também, gente, o próximo vídeo vai ser Jão Anti-Herói, esse vinil que sempre foi sonhado também, essa capa aqui é um ícone muito linda, onde o Jão realmente veio a estourar em 2019, com muitos sucessos, deu todo caracterizado aqui já de Jão, pirata, e temos o vídeo pirata também, que vocês podem conferir aqui também no canal, e vamos fazer, sem mais enrolação, vamos abrir esse vinil aqui, que ele é muito bonito, olha, veio com esse plástico aqui, ele é um plástico que cola, um plástico adesivo, que é bem legal isso, porque a gente vai usar conservando, conservando o vinil, dentro desse plástico externo, que é bem grosso também, o material está muito bonito, me surpreendeu de fato com esse material aqui, da Universal Music, e de repente saiu esse vinil, olha só, ele abre dessa maneira, essa capa, gatefold, não sei dizer muito bem, essa capa aqui, olha, aberto, está muito bonito, então gente, além de ser essa capa toda especial aqui, está lindo, o material bem grosso, temos em cart também, um pôster, olha só, vou mostrar aqui para vocês, o pôster, olha só o tamanho, um pôster muito bonito aqui, então, a letra das canções, desde a primeira até a última, está bem legal, e o vinil também tem a diferença, e o vinil também tem a diferença aqui, olha, ele viu com plástico interno e externo, né, e o vinil, ele é no formato assim de um, eles falaram o nome, é um granito, é um preto petróleo, olha só, ele contra a luz, dá para ver bem direitinho, aqui o selo, olha, é o lado B, esse é o lado A, está muito especial, sendo seis canções de um lado, e mais seis canções de outras, todas, totalizando 12 canções aqui no álbum, e João Lobos, olha só, está muito bonito, valeu muito a pena, realmente a Universal Music me surpreendeu com esse trabalho, o vinil está muito bonito, gente, olha só, muito bonito mesmo, eu gostei muito desse trabalho, está muito bem feito, dessa vez a Universal Music realmente surpreendeu, e além desse post, e além de ter capa, ter plástico interno e externo, ainda veio a carta, que é onde o João escrevia, escreve, no final de cada álbum, ele escreve falando sobre o álbum, olha só, e o papel, é um papel, imitando papel de carta, só que, aqui, ele tem umas listrinhas, faz um barulhinho, papel bem grosso, e o envelope, com a carta, eu sempre fui muito inseguro, acho que veio da infância, a gente cresce nessa obrigação da extroversão, e aí vai gente, é falando sobre esse álbum aqui, que é o Lobos, do João, de 2018, agora eu vou abrir o CD, para a gente ver a diferença, que o meu ainda estava lacrado da época, e eu vou abrir aqui com vocês, eu já tinha feito o vídeo do Unbox do Anti-Herói, o CD, porém foi no meu outro canal que eu perdi, aí retomei do zero, estamos seguindo novamente, lacradinho, e vou mostrar aqui para vocês, olha, a mídia do CD, a tiragem é a AD500, não tem muita coisa, essa foto aqui, aqui está lá no poster, que eu mostrei para vocês, aquele poster grande, que ela está bem grande também, contra a capa, e já mostrei para vocês, que tem uma diferença, vou mostrar aqui para vocês novamente, olha só, a cor também está bem diferente, esse aqui está um preto e branco diferente, esse aqui está mais cinza, esse aqui está mais esverdeado, mas está bem bonito, e a capa, a capa é a diferença que eu falei para vocês, tem o círculo com as letras das canções, ou títulos, na verdade os títulos das canções, e vou mostrar aqui para vocês mais uma vez, e o pôster, que é justamente essa foto aqui, que tem aqui, olha só, que está menorzinha, essa aqui está maior, e aqui temos mais fotos, sei que vocês já viram alguns unbox, do CD, só, o João sempre gostou de mídia física, e ele que é da era bem digital, mas ele sempre gostou de lançar os formatos, em mídia física, e eu sou muito fã do João, ele fala muito ao coração as coisas que ele sente, então eu me identifico muito com as canções dele, e é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso unboxing, é Lobos do João, esse álbum de 2018, que saiu somente em CD, e agora temos no formato vinil, que é um vinil belíssimo, então já me segue no Instagram, Paulo por Emoção, se inscreve aqui no canal, comenta aqui, o que você achou desse trabalho, se você é fã do João, e uma música preferida aqui, uma das principais músicas que eu gosto aqui, são Monstros, e Me Beija Com Raiva, que é o hit desse álbum, pronto gente, o vinil tem duas faixas bônus, assim como o CD também, e são Fim do Mundo e Ressaca, totalizando doze canções, João, Lobos, lembrando que, em breve vou trazer um unboxing, do Anti-Heroi, que também recebi junto, e também o Pirata, Pirata em vinil também, e vai ser bem legal,